O dia 10 de julho é o dia dela, claro que uma boa pizza cai bem em qualquer hora e em qualquer momento. E quem não gosta de saborear uma boa pizza junto com familiares e amigos, a TV Serra deseja te contar um pouco sobre a rotina de uma pizzaria. Parece tudo muito fácil e rápido, mas não é bem assim. Tem muito trabalho até a pizza chegar no rodízio ou por meio da teleentrega na sua casa. O pizzaiolo e sócio proprietário da pizzaria Famiglia Gasperin, Fabiano Gasperin, esteve nos estúdios da TV Serra e nos contou um pouco sobre a rotina de uma pizzaria. E também nos deu o roteiro para a produção desse prato amado e desejado pela maioria das pessoas. Realmente, os ingredientes estão todos prontos. Nós temos um checklist de todos os ingredientes que tem que estar naquela... E isso passa todo dia? Todos os dias são mais de 140 ingredientes que nos dão um trabalho um pouco maior, mas isso é prazeroso também. O cozinhar hoje nos dá um prazer em servir as pessoas. Mas a massa, por exemplo, ela é feita, Leandro, um dia antes. Nós temos um tempo de maturação pra ela dar a sua descansada, como se diz. Ela é preparada num dia nas máquinas. Ela é porcionada. O que é porcionada? Porcionamento é o seguinte. Eu vou fazer uma pizza pequena pra ti, eu faço uma bola de tantas gramas. Eu vou fazer uma pizza grande, eu deixo preparada uma bola um pouquinho maior de massa. Eu vou fazer uma pizza trem, que é o nosso carro-chefe, o pessoal adora. Isso é 75 centímetros por 35. Eu tenho que fazer uma bola um pouquinho maior. Pra que quando o pizzaiolo abrir a pizza, ela ficar no tamanho certo, com a finura certa, tudo certinho. Então, isso é porcionado, guardado na câmera. E essa quantidade varia todo dia. Então, a minha terça-feira de pizza, ela demanda um número de massas. A minha quarta, ela demanda um número. Por exemplo, hoje é sexta-feira. Amanhã, pro público, o dia que nós estamos gravando aqui, no sábado, o nosso movimento, ele triplica, quadriplica às vezes. Então, o meu pizzaiolo lá sabe que ele vai ter que fazer uma quantidade quatro vezes maior de massa do que um dia normal. Então, ele já tá preparando lá hoje. Quando um tá fazendo um preparo, o outro tá fazendo a massa, tá porcionando. Bom, nós vamos fazer 50 bolinhas de trem, 30, de não sei o que, né? Os tamanhos variam, né? E essa massa, ela tem um tempo de maturação, como eu disse, de um dia. Mas se ela ficar dois, ela fica melhor ainda, né? A massa, ela tem a sua fermentação. O segredo é o chamado, entre aspas, descanso da massa. Isso aí, exatamente. Ela tem que ter um descanso mínimo, né? Que é 24 horas. Mas se ela ficar dois dias, excelente. Ela vai dar uma qualidade no produto ainda melhor, né? Claro que é um tempo que o pessoal fica lá produzindo, né? Todos esses ingredientes. Hoje nós temos mais de 90 sabores pro delivery. O pessoal tem que entender isso. Hoje nós temos mais de 90 sabores no delivery, na tele-entrega. Certo. A pizza servida lá, o rodízio, tá? Ele nos restringe a alguns sabores, porque eu tenho que colocar ali os melhores. Os mais consumidos. Isso. Porque ninguém vai hoje numa pizzaria, vamos falar assim, e vai comer 90 pedaços de pizza. Não tem como. Não tem como. Então, o que nós fizemos? Nós transformamos o cardápio de 90 sabores em mais ou menos 35, contando doces e salgadas. Às vezes passa, às vezes vai a 40, conforme o dia, conforme a quantidade de pessoas que nós temos no salão. E isso nós levamos com qualidade pra mesa do cliente esse produto. Fora isso, fora a pizza, junto o pessoal pode escolher o rodízio completo. O rodízio famiglia gasperi, onde ele vai ser contemplado com todas as pizzas que o rodízio simples vai dar. Ele tem um buffet no meio do salão com saladas, com frituras. E ele, claro, fica à vontade em se servir no buffet desses alimentos. E o garçom leva na mesa cinco tipos de massa e cinco tipos de filés, cinco tipos de carnes das mais variadas. Às vezes nós temos alguns tipos a mais, alguns tipos de carne a mais, mas isso é bonificação. O que nós prometemos é cinco e cinco, que é uma quantidade legal e ao mínimo pra nós entregarmos pro nosso cliente. Isso é servido, a pizza é feita sempre fresca, a massa é aberta na hora, cortada no tamanho, recheada, botada no forno e levada pro salão. Como é que funciona? Bom, a massa descansou, tá ali, tem aquela bolinha, o pizzaiolo vai abrir a massa, né? O pizzaiolo abre a massa, passa pra uma outra pessoa, ela vai rechear a pizza, ela vai passar o molho, vai passar o queijo, vai fazer o recheio do sabor. O Leandro escolheu lá o sabor família gasperi. Isso aí, o Leandro escolheu uma pizza, ela vai abrir, ele vai abrir o pizzaiolo, a massa, vai fazer a borda ou não, depende do que o cliente escolher. E vai fazer com que a pizza passe para o outro setor e a moça vai rechear, do nosso padrão, né? Não tem hoje uma diferença maior ou menor. Aquela pizza grande vai uma quantidade X de queijo, vai uma quantidade X e sabe que eu sou um pouco exagerado, né Leandro? Eu gosto de falar assim, coloca a quantidade certa e se tu vê... É tudo medido e pesado? Quase tudo? Quase todos os ingredientes sim, mas alguns não tem como fazer isso por causa da inspeção sanitária, né? Mas tem que ser bom o molho então, né? É, nós também temos que ter esse cuidado, né? Temos toda uma legislação que passa por isso, então o armazenamento de alguns produtos não consigo fazer porcionado por causa do sanitarismo. Das regras sanitárias. Isso, das regras sanitárias. Não temos o hábito de... Até hoje, graças a Deus, nenhum cliente teve um problema estomacal com esse nosso produto. Então, quando eu vejo que tem alguma pizza que de repente foi um pouco a menos, eu peço para o pessoal colocar. Porque o cliente tem que ser sempre bem servido, né? Isso é... Eu já fui cliente de pizzarias, eu já fui cliente de restaurante, eu sou cliente de restaurante e pizzarias. E eu gosto de ser bem servido também. Isso eu olho lá dentro como cliente, então, primeiramente, né? Pizzaria Família Gasperin, quatro anos então, é isso? Quatro anos, isso. Fazendo pizzas para o público, né? Exatamente. Exatamente. E é um crescimento, está consolidado, né Fabiano? Porque o espaço que vocês inauguraram no ano passado, ali aos fundos do André Aça, ao lado, enfim, na Rua da República, se consolidou muito bem e é uma proposta de pizzaria, eu diria, com a nossa cara, com a nossa identidade. É, eu procurei produzir um pouco da Itália lá dentro. Tu que conhece, o ambiente sabe. Nós tivemos o apoio aí e o trabalho fundamental da Fabiana Moraes, né? Uma arquiteta bem conceituada aqui de Farroupilha e ela foi muito feliz nos seus detalhes, né? Nos detalhes que ela projetou lá e eu e o Fábio quase que unânimes demos ok no projeto porque ficou uma Itália em Farroupilha, né? Inclusive, a fachada da nossa pizzaria, ela tem todas as bandeiras de todas as regiões italianas, né? Isso dá uma decoração bonita, né? Pra quem passa na rua. E o interno também ficou bem aconchegante. Não é um local escuro, não é o local que tu vá jantar, que tu vá dormir no local, porque é um local bem claro, né? Então, e nós procuramos ter sempre uma música ambiente de qualidade. Seja no dia dedicado à pizza ou em qualquer dia, pizza é sempre tudo de bom. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamatti. Música 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 Legenda Adriana Zanotto